Bom galera, estamos aqui em mãos com o Galaxy S20 Ultra E temos toda a família também aqui, o S20 Plus, o S20 e aqui o Note 10 Plus Mas tem aqui o S20 Ultra 5G Vou fazer um hands-on com ele rapidinho, pra vocês poderem conhecer também junto comigo Em breve vai ter no canal, ele tá na pré-venda ainda Mas consegui pegar um aqui em mãos, ó Quatro câmeras traseiras, sensor principal de 108 megapixels Com zoom de 100 vezes, cara Segundo sensor de 48 megapixels, pra fazer aí as telephotos O terceiro sensor de 12 megapixels, pra fazer as fotos ultra-wide E o quarto sensor de 0.3 megapixels, pra fazer o desfoque dos fundos aí, né, das fotos Câmera frontal aqui de 40 megapixels Filmando aí a 4K a 60fps Lembrando que a traseira filma também a 8K a 24fps Que é a resolução que utilizam normalmente aí no cinema, né Essa tela aqui é uma tela de 6.9 polegadas AMOLED Com proteção Gorilla Glass 6 na frente e atrás É um aparelho bem fino, tá gente, ele tem uma pegada até legal Eu acho ele fino e leve, tá Aqui desse lado a gente tem o botão power, volume mais e menos Aqui embaixo, entrada pro carregamento, USB tipo C Saída de som, ele tem som estéreo também Aqui em cima é a gavetinha O microfone redutor de ruídos, ali é a gavetinha do chip, da operadora E aqui nessa lateral a gente não tem nada, tá Lisinho, lisinho Ele tem uma bateria de 5000 mAh Carregamento turbo de 45 watts Essa câmera aqui ficou um negócio grande, né cara Ó Esse quadradão ficou muito grande aqui Caraca, mas o aparelho tá lindo, né cara Tá lindo E uma máquina Ele traz aqui na versão europeia Que vende, na verdade, a versão global dele, né É o processador da Exynos 990 Com uma GPU da Mali G77 Que é uma nova também que saiu agora A versão dele é americana Que vem com Snapdragon 865 E uma GPU da Adreno 650, se eu não me engano 660, agora eu não me lembro bem Mas É uma máquina, um monstro Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer algum teste de foto com ele aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a câmera Que não tá dando pegada aqui pra mim Pronto Aqui foi Tá aqui, ó Vamos dar o zoom aqui De 5 vezes Aí aqui embaixo ele já traz, ó Tá vendo Quando a gente dá o zoom aqui Olha lá, 5 Aí ele tem aqui a ultra wide Tá vendo 10 Ah não, 10 não Desculpa 1 2 4 10 30 E 100 Quando você bota a partir de 30 megapixels Ele já mostra aquela telinha ali em cima De 30 megapixels De 30 vezes de zoom Ele já mostra essa telinha aqui em cima Que é pra você saber Onde que você tá focando Pra você não se perder Tá vendo Isso é muito legal, cara Muito legal E aqui ele dá pra gente No máximo Aqui de 100 vezes Eu tô no shopping Não vou ter como dar um zoom maior aqui Mas a gente já viu aí Em breve Vou poder fazer esse teste pra vocês também Que tá muito monstro, cara Tá muito top Aqui agora pra filmar A gente tem também, ó 5x Com zoom máximo Aqui de 20x Fazendo vídeos, tá Bem show também, cara E aqui no modo Ultra wide Com abertura maior aqui Vamos ver aqui nas configurações Da câmera Câmera traseira Tá vendo A resolução máxima aqui, ó 16x9 A 8K Deixa eu mudar aqui Essa resolução Aqui, ó Ultra HD É, só que aqui O 8K Não tá liberado Pra ele não Tá vendo Tá travado aqui Não consigo abrir Enfim Tamanho de vídeo Na câmera frontal Olha lá Resolução Ultra HD Que é, na verdade É 4K 60fps Top, cara Top Smartphone Tá um monstro, cara Tá um monstro Muito lindo Em breve Essa semana Se Deus quiser Já vai estar no canal Pra poder apresentar Pra vocês aí Fechado? Tamo junto então, galera Fiquem com Deus aí Deixa aquele like Fortalece bastante Um abraço Até a próxima Valeu Fui